Tenho duas. Tenho a primeira em que realmente tive internet e a primeira em que eu me apercebi o que era a internet. A primeira foi, ainda eram anos 90, a TV Cabo ainda era em espanhol, o canal Panda, e na altura com a TV Cabo tinham-nos dado o modem. E então aquilo era, é aquele clássico, faz aqueles coisas, parece que estás ali a fazer qualquer coisa dos Kraftwerk. E então eu lembro-me muito bem do meu pai abrir alguns sites, ficar cinco minutos a abrir alguns sites, e de nós ficarmos à espera que as imagens carregassem. Isto é a minha primeira memória da internet. Primeira vez que eu me apercebi do que era a internet, já foi uns anos depois, eu lembro-me perfeitamente que foi em 2001 porque estava a entrar no quinto ano, e eu tinha uma, não sei se tu te lembras de uma consola da Sega que era a Mega Drive, assim, uma preta com cartucho. Pá, e eu tinha essa consola, e na altura já estávamos a ir para a Playstation 2, pá, e eu ainda não tinha a 2, e portanto queria mais jogos da Mega Drive, mas já não se vendiam. E eu lembro-me de ir a uma festa de anos de um amigo meu, e estava lá um rapaz mais velho, que era o namorado da prima dele, e dizeram-me, ah, tu tens Mega Drive, então tu deves saber o que é que são ROMs. Eu, o que é que são quem? E foi aí que ele me explicou que existia uma coisa chamada internet, que tinha uma coisa chamada emuladores, que basicamente são programas que tu colocas num computador, e que depois descarregas estas ROMs, e que permitem jogar os jogos da Mega Drive. E quando isto aconteceu, a minha cabecinha fez assim, que foi quando eu cheguei a casa, fui correr ao computador, descobri o que era a internet, descarreguei o primeiro ROM, e a partir daí percebi, então, mas se eu posso fazer isto com jogos, o que é que eu posso fazer mais? E então foi, daí para a frente, começar a pesquisar coisas no SAP, porque na altura, não me recordo se já havia Google ou não, mas pelo menos para mim, de 11 anos, eu só conhecia o SAP e o Alta Vista, não havia mais nada, começar a pesquisar jogos, depois daí passei para a música, pensar, como é que eu vou sacar as coisas do Eminem? Puma, de ir procurar como é que eu sacava, foi aí que eu descobri o LimeWire, o MU, e daí para a frente, enfim... Pois, é daquelas coisas que eu me começo a perceber, e ainda no outro dia deu-me assim um choque frontal, que foi na altura, descobri isso e, portanto, comecei a descarregar, parecia um maníaco, descarregava jogos todos os dias, estamos a falar de coisas que, a nível de espaço, se tinham um Mega, era muito. Portanto, hoje em dia é uma coisa que ocupa, se calhar, a ponta do dente de mindinho de um computador. Na altura, aquilo era muito. Originalmente, eu era vipa direito. Nunca me cheguei a escrever. Isto aconteceu no 12º ano, acabei-o, e cheguei à conclusão da maior parte dos miúdos que acabam no 12º ano, que é, porra, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? A única coisa que eu sabia é que gosto de escrever. Portanto, vou ver o que é que dá para escrever. A minha professora de História insistia comigo, não, tenho que ir para direito, tenho que ir para direito, porque o Carlos estuda muito bem. Eu pensava, não, eu tocarei foi isto facilmente, eu odeio estudar. E, portanto, andei até ao último dia, e no último dia, era o último dia de inscrições, eu não sabia o que fazer da minha vida, e estava a ver online com a minha namorada da altura, e eu pensei, pá, eu vou para esta língua portuguesa porque dá para escrever não sei o que é que é de fazer. E depois, paro num curso em Setúbal, no curso de Comunicação Social, e vejo que tinha uma cadeira em teatro. E pensei, ó, teatro, isso é giro. E foi assim que eu fui parar a Setúbal. Na altura, toda a gente me perguntava porquê que eu tinha ido para Setúbal, porque, felizmente, até tinha uma média simpática, podia ter feito Comunicação Social em Lisboa, mas não sei porquê, deu-me ali uma tonteira qualquer e fui. Atirei-me para Setúbal, tive três anos em Setúbal, aprendi imenso sobre Comunicação Social, e foi aí que eu desenvolvi o gosto pelo jornalismo e quis mesmo ser jornalista. Só que, calhou, não ter estágio em nenhum jornal. O único estágio que eu consegui arranjar foi numa agência de comunicação. E pensei, bom, pelo menos vou aprender o outro lado, e quando for para o mercado de trabalho, já tenho as duas valências. Cheguei à agência de comunicação e calhou-os precisarem de alguém que gostasse de tecnologia, porque eles lá não tinham ninguém que soubesse falar de processadores, era para trabalhar em Intel, por exemplo, e precisavam de alguém que percebesse mais ou menos disso. E eu, por acaso, por acaso até sei escrever mais ou menos. Então, pronto, a gente alarga-te o estágio. Depois estive lá três anos, porque isto entretanto desenvolveu-se. O jornalismo, infelizmente, passou para o lado, porque depois entrei dentro da parte das relações públicas e não voltei mais. Depois foi aí que eu fui para a Lyft, três anos depois. Na Lyft conheci o Pedro Vieira, que é agora o Head of Social Media, da Lyft. E o meu foi aí que começou as redes sociais, porque ele um dia chega, só pede a mim, bate-me assim no ombro e diz, desculpa, olá, tu és o rapaz que trabalha à Samsung, não é? Olha, já foste ao site deles, e ele depois, de repente, isto foi para aí em dez minutos, e portanto, isto, quem conheceu o Pedro Vieira sabe que é verdade. Ele abre o site e começa ali a disparar termos, parecia uma trilha hora, tipo, tá, 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 e o pixel do Facebook, e tu tens de pôr um hotmap, e tens de pôr isto, e tens de pôr aquilo. Eu, hã? Eu só sei fazer comunicados. E foi aí que se abriu o meu mundo outra vez, um bocadinho à época, com uma da Mega Drive, isto foi a segunda abertura da minha mente. E percebi que, epá, isto das relações públicas, dá para muito mais. E, portanto, isto das redes sociais, eu tenho de perceber o que é isto, não é só um sítio para pôr fotografias. E, portanto, foi aí que nasceu a vontade de aprender mais, de ver mais sobre as redes sociais. Entretanto, na Livre, depois, no meu percurso, comecei a trabalhar algumas contas ao mesmo tempo que fazia relações públicas, também porque a empresa sentiu que era necessário começar a ter pessoas que fizessem os dois lados, para dar uma oferta mais incorporada aos clientes. Depois, entretanto, surge o desafio de poder trabalhar para o lado do cliente e vou para uma startup que se chama Aptoid. É uma startup que produz uma loja de aplicações concorrente da Google. E aí, pronto, vou como gestor de relações públicas, mas também faço algum conteúdo para as redes sociais. É aí que eu percebo o que é que é trabalhar para o mundo, porque aquilo é startup portuguesa, mas fala de forma global. Portanto, os conteúdos todos tinham que estar aplicados para o mundo inteiro. Portanto, foi um grande desafio. Foi aí que eu conheci coisas como o Telegram, como o Discord, como o Reddit. Viciei-me no Reddit, neste momento é a minha rede social favorita. E, portanto, depois surge o convite do Pedro para regressar para a equipa dele, para trabalhar como gestor de redes sociais, mais a adição da área dos videojogos, que é a minha paixão desde criança. E, pronto, agora vim parar aqui este sofá. Não, mas isso, para acaso, é muito interessante, principalmente na parte do Quora, porque cada vez mais tu vês estudos de pessoas que vão fazer perguntas ao Quora, ao WikiHow, que é basicamente a mesma lógica, e há pessoas que já se começam a auto-intitular como influenciadores de Quora. O que é isto? Principalmente na área das criptomoedas, que é uma área muito específica, não é banca nem finanças normais. Portanto, são pessoas que estudam um bocado e depois oferecem-se para avaliar moedas e para dar a sua opinião sobre as moedas. Então, tem um perfil de Quora e, basicamente, o que eles fazem é ir todos os dias responder a 20, 30, 40 perguntas sobre o que é que acha da moeda X? Acha que isto pode valorizar? Vai haver pampandamp? Vai haver isto, vai haver aquilo? E ele diz, acho que pode investir sim ou não. e depois recebe dinheiro do Quora para fazer isto. Há outra rede social que está a trabalhar muito bem, que é um bocado mais, enfim, como é que eu lhe ia dizer? Mais controversa, que é o Pornhub. E o Pornhub, neste momento, tem mais ou menos a mesma mecânica do YouTube a nível de criadores, com a diferença que, pronto, dá mais liberdade criativa, não é? Também porque o tema dá espaço para ser mais libertário. Mas, neste momento, temos criadores de conteúdo no Pornhub que fazem dinheiro, não estão agregados a nenhuma indústria pornográfica, ou seja, não estão dentro de nenhuma distribuidora nem nada, fazem em casa, põem aquilo, e é exatamente como o YouTube. Têm perfis nas redes sociais, e dizer, se é o vídeo novo, ou seja, em vez de ser o window a dizer malta, se é o vídeo novo, vão lá ver, é a Diana, com o de melancia, que é o nome do perfil dela, a dizer, malta, tenho perfil novo, vão lá ver. Portanto, é maravilhoso como é que as coisas se adaptam e como é interessante perceber que há um modelo que, neste momento, já existe para que qualquer pessoa, em qualquer área, possa utilizar a internet para, um, fazer dinheiro e, por outro lado, poder ganhar alguma coisa que lhe faça dar asas à criatividade dela, seja, por exemplo, para desenhar, no Tumblr, seja a fazer pornografia, enfim, no Pornhub, seja para o que for. Se calhar começo pelo meu exemplo, porque se falarmos de televisão linear, ou seja, daquilo que está em antena e que é dado dentro dos canais, vamos falar dos quatro principais, eu o que vejo, não vejo em direto, ou seja, vejo algumas séries e sempre da RTP, no SIC e TVI, então, não vejo absolutamente nada. Não sei qualquer, enfim, despeito para o tipo de conteúdo que eles fazem, não está em linha com aquilo que eu gosto de ver, mas sinto que eles, a nível de agarrar público e de evoluírem para uma nova era, e neste momento tens esta questão da televisão, se a televisão morreu ou não, como dizias há pouco, acho que a RTP está a dar passos em frente muito mais interessantes, apesar de não serem tão populares como o tradicional que existe na SIC e na TVI, porque depois existe esta falácia, principalmente na área do marketing, tens muita malta do marketing digital, e eu em social media também já rezei a isto, de que, ah, não, 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 isso a televisão já morreu, já ninguém vê televisão, não vale a pena investir, é tudo online. Não, 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 é tudo online, nós que estamos na bolha metropolitana de Lisboa e Porto, é Monte Moro Novo, as pessoas só veem a SIC e a TVI, não veem mais nada, essas pessoas também compram, essas pessoas também consomem conteúdos, e depois as pessoas perguntam-se, ah, mas como é que a Cristina, pá, a Cristina, é aquilo, é com o outro, mas depois tem aquelas audiências, aquilo deve ser mentira, não, não, Portugal é que é mais do que Lisboa e Porto, e portanto, há muitas televisões a verem aquele conteúdo. Agora, para falar, por exemplo, para pessoas que já não se sentem atraídas por este tipo de modelo, que já não veem a televisão em direto, já não querem saber, por exemplo, daquela tradição que existia nas famílias portuguesas, de às oito da noite se jantava e à uma da tarde se almoçava, porque é hora do telejornal, portanto, a família senta-se toda à mesa para ouvir as notícias do dia, já não tens, porque tu já não tens notícias em dois blocos, ou seja, a menos que tu não tenhas um smartphone, um smartwatch, um carro, qualquer coisa que esteja minimamente conectada à internet, ou amigos que tenham, é impossível não ser bombardeado com algum blast de alguma comunicação social, ou alguma coisa de uma rede social, a dizer, aconteceu isto, aconteceu, por exemplo, eu posso te dar o exemplo, e para contextualizar, pronto, hoje que é dia 1 de maio, enquanto estava a vir para aqui, reparei no Twitter que o Icar Casilhas teve um ataque cardíaco durante o treino, se eu não tivesse mexido no telemóvel até chegar aqui, eu só ia perceber à noite quando visse o telejornal, e agora de repente já sei, já sei que ele já está livre de perigo, portanto, eu espero que este vídeo envelheça bem, e saíste tudo em 30 minutos do Uber até aqui, e portanto, acho que é isto que a televisão, pelo menos os produtores de televisão cá ainda não compreenderam muito bem, talvez, de que é necessário criar conteúdos para estas pessoas que precisam de ser alimentadas em direto, eu dou um exemplo muito claro de redes sociais, que é o caso da TVI, a TVI tem uma presença muito curiosa nas redes sociais, principalmente no Twitter, porque eles partilham coisas como se não fossem um canal de televisão, eles partilham coisas como se fossem um perfil pessoal, e às vezes estamos a falar de notícias onde há cópias muito opinativos, que depois nos fazem pensar, espera lá, mas estamos aqui a cruzar uma barreira que não devia ser cruzada, certo isto é rede social, certo não foi um jornalista que escreveu isto, mas é um meio de comunicação social, isto pode estar aqui, porque se for uma coisa sobre um reality show, ou um programa de entretenimento, ou uma novela, é o que é, é para vender, mas sobre uma notícia, ou um noticiário, é muito complicado, e depois há outra componente que a RTP está a fazer muito bem, que é o RTP Play, que para mim é maravilhoso, foi aí que eu descobri séries como o Apaixonados, que é uma série basicamente, foi feita naquele programa que a RTP tem, que lança o desafio a vários criadores de conteúdo, aliás, eles já fizeram uma batulada de séries muito mais fora da margem daquilo que se está a fazer em Portugal, com pouca produção, infelizmente, porque o orçamento para estas coisas, enfim, compreende-se, não é muito, mas com muita criatividade à mistura e com temas muito atuais, esta do Apaixonados é uma brincadeira com o Tinder, é uma comédia romântica, basicamente, em que cada episódio era selecionado pelas pessoas, se acabas uma aplicação, tu tinhas que fazer como o Tinder, apareciam os vários candidatos e tu fazias swipe right ou swipe left para aqueles que tu querias, e os mais votados eram aqueles que iam para o próximo episódio, e depois dá criatividades muito engraçadas, porque, por exemplo, há um episódio em que o grande João Loy é o candidato escolhido, e o João Loy em Portugal é conhecido por duas coisas, que é pelo Fado e pelo Vegetta, e então, obviamente, que as pessoas foram ver esse episódio todo em Barda porque estavam à espera de referência, porque depois aquilo, como é feita por pessoas da minha geração, e é feita já com aquela mentalidade mais de contracultura do vamos colocar aqui cultura pop da internet, aquilo estava pejado de mimos, e então, a dada altura, há uma cena em que o João Loy tenta abrir uma porta e a rapariga à principal pergunta-lhe, então, mas não consegues abrir porquê? Ele não consegue abrir porque isto é mais resistente, é mais do que 9 mil, que é um mimo do Vegetta, e durante esse bocadinho aparece uma musiquinha do Dragon Ball, que é uma coisa, aquilo, os direitos autorais daquilo, passou tudo ao lado, em nome da criatividade, isto em RTP online, isto nunca deu em televisão, eu não sei quantas pessoas viram isto ao certo, no YouTube foram para aí mil, duas mil, talvez não teve uma audiência grande, mas depois temos outra questão, podemos falar disso também, que acho que é interessante, que é, em 2019, quão importante é falarmos de audiências de massa, porque quantas redes sociais é que estão construídas para falar para uma massa, e a verdade é que nenhuma te dá esta massa, ou seja, falava-se muito no início de 2010, 2011, 2012, quando se começou a fazer Marting a sério, por exemplo, ao Facebook, que era a grande plataforma, de que o grande objetivo era teres muitos fãs, tínhamos uma página cheia de fãs, e havia malta que se degladeava para ser a primeira a ter uma conta com um milhão de fãs, coisas assim do género, porque é aquele dado vistoso, enfim, é quase como uma pessoa ser galerdoada pelo Presidente da República, não, não, mas repare, eu tenho um milhão de fãs, portanto, é chamadas Vanity Metrics, é Vanity Metrics por uma razão muito simples, um milhão de fãs, vamos, põe um post, isto é acreditar que o Facebook, quando aquele post sai, vai dizer àqueles um milhão de perfis, se forem todos verdadeiros, olhem, está aqui, apareceu aqui, o Facebook não faz isso, o Facebook vê, ok, um milhão, então vá, tem-se um milhão, ele meteu dinheiro, não meteu dinheiro, ok, meteu estas horas, tem este texto, bem, 100 vão ver agora, depois a gente logo vê se mais alguém vai ver, e portanto, a partir daqui, tu começas a pensar na mecânica toda, vale mesmo a pena ter esta gente toda aqui, se isto é uma comunidade, por isso é que eu defendo que a comunidade não é ter um milhão de fãs, não é poder dizer às pessoas, não, não, mas repare que eu tive aqui não sei quantos likes, o João Santos diz uma coisa super interessante sobre os likes, que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é, se as pessoas se lembram dos últimos 5 likes que deram, ninguém se lembra, eu não me lembro dos últimos 5 likes que deram, ninguém se lembra, porque o like, se formos ver em termos de métrica, é uma métrica zombie, porque o like acontece quando, por exemplo, a pessoa está a ver a televisão linear, e está a ouvir o barulho de fundo dos anúncios, ou é alguma coisa que não lhe interessa, e está no telemóvel, e é like, 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 e aquilo avança, e já passou, já desapareceu. se falarmos só da televisão, eu sugiro, por acaso, ver o noticiário da RTP3, porque eles fazem, aquilo é uma hora, e é basicamente, é o que tu dizias, é uma depuração daquilo que são as notícias do dia, e é o essencial, o essencial está ali, não há, não há grandes desvios, não há grandes notícias, enfim, das silly seasons, não, é o essencial do dia a dia, está ali, está bem dito, é uma hora, está fechado, como era há uns anos. dos grandes noticiários, o que eu sinto falta, sinceramente, é, tendo esta informação toda dispara na internet, sinto falta de que a televisão possa fazer um trabalho mais, não diria tanto pormenorizado, mas mais criterioso, porque o grande problema do, e o grande desafio, a meu ver, do jornalismo em Portugal, em Portugal e no mundo, enfim, mas mais em Portugal, porque não conseguimos ir a tempo de estabelecer as assinaturas pagas como norma para bom jornalismo, o grande desafio para mim é o clique, porque neste momento é tudo avaliado ao clique, é o peso do clique, por isso é que temos uma plataforma chamada Anónio, que é um terror, é uma coisa que eu não faço ideia de como é que existe, como é que aconteceu e como é que isto está e já não há mais nada a fazer, que faz com que a maior parte dos órgãos de comunicação social salve muitas raras exceções, que eu não tenho a certeza se é o público, e eu sei que a Shifter não tem, o público acho que também não tem, e é mais uma ou outra que eu não me recordo, mas a maior parte dos meios de comunicação social e principalmente dos grupos de mídia têm o Anónio, que é tão basicamente uma base de dados singular destas pessoas, onde tu pões os teus dados pessoais para te fazerem anúncios mais e neste momento se tu não inscreves no Anónio, não entras, não vês, portanto não sabes o que é que está lá escrito. O grande problema disto é que isto em teoria é a resposta do jornalismo ao online e ao monopolismo do Google e a resposta do jornalismo português é existe um monopólio europeu que devemos criar o nosso, portanto são as quatro grandes empresas de mídia a criar uma base de dados que vão vender a empresas, tu não sabes quem é que vai ter os teus dados, não sabes como é que eles vão ser vendidos, por quanto é que são vendidos, quanto é que tu vales, porque tu és o produto deles e no fim o que tu estás a pagar é por notícias que saem assim, quase como for nada, porque o grande drama disto para mim, enquanto pessoa gostou do jornalismo e por acaso minha sogra foi jornalista durante muitos anos e ela contou-me do que se passou na altura da crise, a grande crise para mim do online é o fim das equipas sénior em que tens jornalistas super experientes, editores, revisores, todos escorridos porque não havia dinheiro para pagar esta gente e com o online tinhas os putos novos, coitados, saem da faculdade, precisam de uma pessoa experiente e não têm ninguém, portanto, vai o que vai, com os erros e com as imprecisões que hoje temos por causa da guerra do clique, tens que ser o primeiro para ter o primeiro clique e depois os outros mil que vêm a seguir com as partilhas e depois, por outro lado, com o fim dos revisores e desta malta mais sénior, tens o fim das pessoas de dizer, espera lá, mas tu já foste falar com esta fonte? Já foste ver se isto é verdade, já foste confirmar e, portanto, é tudo à pressa, é tudo em favor do clique, é tudo em favor da publicidade e o bom jornalismo, pá, morre aqui um bocado. Não culpando da máquina e isto é uma coisa que para mim é muito clara, a culpa não é da máquina nem de quem a criou, a culpa, há a ver uma culpa de como estamos hoje em dia a nível da, enfim, daquilo que é o jornalismo ou não, é da falta da educação para o que era efetivamente a internet, quais é que eram, enfim, os grandes perigos que acesso liberalizado a tudo o que a informação no mundo podia dar, é esta falta de cultura, ou seja, estas pessoas que começaram a trabalhar no jornalismo e agora voltando à parte da televisão, tinham que responder rápido porque já eram, têm esta pressão financeira de temos que fazer dinheiro e se nós cobrarmos aos leitores para virem ao nosso meio de comunicação social, eles não vão ler. É gravíssimo e tem uma razão muito simples, se formos comparar com online, o diário de notícias tornou-se muito mais tabloide, mas muito mais, tanto que eles começaram a aplicar aquela regra muito gira que os sites da caça dos cliques fazem, que é, por exemplo, vamos supor, Sara Carbonero faz dieta milagrosa, veja aqui as fotografias e tu, em teoria, clicas na galeria porque queres ir ver as fotografias, isto é curiosidade mórbida, é muito fácil, o ser humano adora os top 10 ou os top 20 ou os top qualquer coisa, então tu clicas e veis as 20 fotografias, pronto, ok, está bem, 5 minutos aqui, pronto, vamos embora. Estes 20 cliques, depois para fora, para vender publicidade, significam que foram 20 pessoas a ver para eles, é mentira, foi a mesma pessoa, mas estes 21 depois são interpolados e se tu somares isto a uma página que teve 3 mil pessoas a clicarem na galeria, vê os números que vão dar, porque é que isto mata o impresso, isto mata o impresso, porque depois as pessoas colam o diário notícias, neste caso, esta questão toda desta notícia mais sensacionalista e pensam, o que é que eu vou ganhar por ler isto, eu não vou ganhar nada de novo aqui e é isso que eu, pelo menos eu sinto falta no jornalismo escrito, no impresso, que é, por um lado, ir ler um cronista que eu já sei que vai ter uma opinião fundamentada, muito interessante, neste momento, mas isto é a minha opinião pessoal, para além do Miguel Esteves Cardoso, não há ninguém que me puxe para ir ler, leio, leia do, não me lembro do nome dele, mas ele faz parte do programa do Ricardo dos Pereira, do Pedro Mechia, é o mais à direita, o dos óculos, o Miguel, não é Tavares não, mas pronto, leio a coluna dele porque como estamos os dois em lados muito dispares da opinião, gosto de saber o que é que os outros dizem, mas não leio mais e não sinto necessidade, e isto é horrível, principalmente com a formação académica que tive e com os excelentes jornalistas que ensinaram o que é que é ser jornalista, eu não sinto vontade de comprar jornais, porque não sinto que me vá acrescentar muito mais o gastar, e é ridículo, gastar um euro no jornal para ler aquilo quando eu posso perfeitamente ir lá fora e ler melhor, por exemplo, notícias internacionais, as nacionais então ou caem-me no Twitter ou vou ao Reddit se for mesmo urgente, dou-te um caso muito, muito, muito simples, houve um crime no Tagos Parque, eu trabalho ao pé do Tagos Parque e houve um crime passional no Tagos Parque há uns dias e eu soube disto porque estava numa reunião e cai-me um pop-up e a malta toda lá no trabalho ficou obviamente enervada porque algumas pessoas tinham amigos e familiares a trabalhar no Tagos Parque, não sabia bem o que é que era, faz só, pessoa mata pessoa no Tagos Parque e portanto, eu não precisei de ver jornal nenhum e depois, enfim, ou seja, tira-me aqui a vontade toda de ir porque não vou ter mais acrescentado, se isto fosse como por exemplo no caso do New York Times ou dos meios de comunicação norte-americanos que fazem a notícia breve e depois metem em atualização e depois tu já sabes que dentro de 30, 40 minutos tu tens uma notícia que a nível de desenvolvimento de páginas estamos a falar de 4 ou 5 páginas porque é extensa, é desenvolvida, foste falar com toda a gente incluída em qualquer tipo de tema, se fosse assim eu sentia, ok, vale a pena, vou gastar dinheiro nisto pá, porque eu vou saber que vou ter isto muito mais desenvolvido. Eu sei que se for ler, por exemplo, vamos supor, uma peça ou uma e qualquer de comunicação social em Portugal, eu vou ler a peça e eu sei que aquela peça vai estar ali e acabou, não vai ter mais adaptações e que por norma é uma página porque existe um tabu gigantesco sobre o jornalismo longo, que há, as pessoas agora, pois são os estudos, não é, do Martin, os millennials, os millennials não leem, os millennials só veem vídeos, não têm tempo para ler, sabes qual é que é o maior destruidor deste tabu? É os podcasts. O podcast é o tipo de conteúdo, e está aqui o exemplo provado, é o tipo de conteúdo de maior crescimento neste momento, a nível do audiovisual, e é tão simples como conversas, muitas vezes sem imagem, de horas e horas, alguns, enfim, são 30 minutos, outros são uma hora e meia, outros são mais, por exemplo, o Pedro Teixeira da Mota, que é um humorista português, ele tem um podcast que é o AskTM, e basicamente aquilo é uma coisa, não tem regras, ele está a falar para o microfone, e portanto vai dizendo, vai mandando as suas piadas, vai falando sobre coisas completamente nonsense, mas aquilo são uma hora, uma hora e tal, e aquilo tem uma audiência de milhares de pessoas por semana, millennials, que não gostam de ver coisas demoradas, tens podcasts de coisas super interessantes, como música, de todos os temas, que são horas e horas, que têm milhares e milhares de pessoas a ouvir, dentro da minha idade, que são os millennials, mas nós não gostamos de coisas lentas, nós não gostamos de coisas que obriguem a pensar, porque nós coitadinhos, somos burrinhos, e a gente só gosta das luzinhas a pescar, e isso é muito complicado, por exemplo, passando agora para o lado profissional, porque tu por um lado tens estes estudos todos que indicam que, efetivamente, as pessoas clicam mais nestas plataformas, mas depois que tu fizeres o exercício racional, pensas, ok, se eu disser isto a toda a gente que faz conteúdos, toda a gente que faz conteúdos vai começar a fazer desta forma, portanto, o que me vai começar a aparecer mais são conteúdos desta tipologia, portanto, em teoria, eu vou clicar mais nestes tipos, porque são os que me aparecem mais, portanto, isto também tem que ser visto sempre por um bocado com lupa, o jornalismo, para mim, é bom quando é demorado, quando, obviamente, se for um take da Lusa, não tem que ser uma bíblia de não sei quantas páginas, há coisas que têm que ser rápidas e concidas, agora, por exemplo, para as eleições europeias, há um rapaz que eu agora, eu depois, no fim dou o nome dele, que eu não me recordo e eu não quero dizer isto mal, porque está a fazer um trabalho espetacular para isto, daquele projeto que é o Ideia Europa, ele é Félix qualquer coisa, José Félix Cardoso, eu já confirmo, mas ele está a fazer um trabalho muito interessante que é, todas as semanas, ele analisa os meios de comunicação social e vê quanto espaço é que foi dado às eleições europeias. E então, ele no outro dia estava a ver, creio eu, que era do Diário de Notícias e que das 20 ou 30 páginas, acho que era meia página, tinha um apontamento sobre as eleições europeias. Tens uma youtuber, chamemos-lhe youtuber, que fez trabalho jornalístico e depois tens outra que é a Olivia Ortiz, que a maior parte das pessoas se calhar vê como é mais uma tontinha que aparece nos domingos da TVI, mas que é uma pessoa muito inteligente e o que ela fez sobre este tema foi buscar malta daquele grupo dos direitos de autor, que é os direitos de autor 13, agora não me recordo o nome, pegou-o neles, fez um vídeo e falou, pronto, agora expliquem lá o que é que se passa aqui do artigo 13 para nós sabermos mais ou menos o que é. Portanto, estas duas pessoas e estes vídeos tiveram muito menos visibilizações, por exemplo, com o do Ante, então com o do Filipe Neto nem se fala, fizeram jornalismo e os jornalistas nem pegaram nisto. Porque depois tens outra questão muito importante dentro do jornalismo em Portugal e essa é a que me é mais cara, que é a questão das direções e da influência das direções dentro dos meios de comunicação, principalmente nesta coisa do online. Porque se uma pessoa começar a ver quantos têm filiações e quantos diferentes é que transitam de direções para direções, de jornais para jornais, há três ou quatro pessoas diferentes que andam ali de um lado para o outro, que são sempre as mesmas, não sabem como é que foram lá a parar, não tinham qualquer tipo de experiência jornalística anterior, mas que de repente têm esta influência para ditar o que é que sai ou não sai e o que é que é escrito ou não é escrito, por causa da consciência online. E tens outra questão muito importante no meio disto tudo, que é, nos Estados Unidos isto é garantido, tu sabes que a Fox News é de direita, é republicana, e depois também sabes que coisas como o Now This são muito de esquerda. Cá em Portugal ninguém tem coragem de admitir, portanto, finge-se que são todos idóneos, não apoiam nada, mas obviamente que o Observador é de direita, obviamente que o Diário de Notícias é de esquerda. Eu tenho duas visões sobre esse tema, a primeira é a visão emocional, que é, eu acredito piamente na música dos anos 80 do videoquilo da Radio Star, não matou nada, e eu quero acreditar piamente que isto é só uma fase e que eventualmente, quando infelizmente passarmos pelo que estamos a criar e o que estamos a criar neste momento com esta questão do online, de não educarmos para as repercussões de estar tudo imediato e de não sabermos, não perdermos a capacidade de refletir e de sentirmos que é necessário refletir antes de fazer, isto vai se, não digo nesta década, mas espero estar errado e que daqui a 10 anos não peguem neste vídeo para dizer que estão a ver, este tipo tinha razão quando disse que daqui a 10 anos isto ia voltar outra vez ao século XX. Estamos a criar monstros em todo o lado e que depois, quando estes monstros morrerem outra vez, vamos voltar a precisar da reflexão, a pensar, pá, realmente, devíamos ter tido mais atenção, vamos lá voltar e portanto aí provavelmente faz-se o que a história prova e a história infelizmente nunca está errada de que quando avançamos demais precisamos dar um passo atrás e refletir e construir melhor. Eu dou-te um exemplo muito claro disso. Ele, quando estava na faculdade, tinha um professor que era o professor de técnicas de som, que era o professor Pedro Brinca. Ele trabalhou na TSF durante muitos anos e ele tinha uma frase muito gira que era quando nos via a mexer no Facebook, isto, o Facebook era arcaico em 2010 e então ele via-nos a mexer e dizia é pá, isso da internet agora, pá, está estragado. Porque eu, nos meus tempos de internet, é que era bom. Éramos poucos, sabíamos falar com as pessoas, falávamos no Mirc, ele foi o criador do Setúbal na Rede, que é, se eu não estou em erro, o primeiro projeto de comunicação social online em Portugal. E diz isto, com o mesmo layout. Ele dizia que, para ele, a internet tinha falecido porque, de repente, abriram as portas a toda a gente e entrou tudo em massa e ninguém estava preparado para aquilo. E eu senti exatamente o mesmo e é por isso que eu gosto muito do Reddit, porque eu, quando comecei a andar mais na internet, eu ia aos fóruns. Faço já aqui o disclaimer, eu sou apaixonado por wrestling. Isto é como ser do Boa Vista, também sou do Boa Vista, portanto, gozam com o Boa Vista e gozam com o wrestling. Eu, pronto, enfim, já tenho quase 30, portanto, pá, gozem à vontade. E, então, eu, quando era miúdo, ia para fóruns portugueses de wrestling que tinham uma componente de roleplay. Então, aquilo era o quê? Nós adquiríamos o nome de uma personagem e, depois, fingíamos que era a personagem que estávamos a fazer os combates de wrestling, enfim, coisas de miúdos. E aquilo nos fóruns era uma coisa tão limitada, era lá estar, voltando à questão da comunidade e desta parte da etiqueta, havia regras para se estar dentro dessa comunidade e tu tinhas que cumprir as boas regras de educação, ou seja, não podias ser estúpido com as pessoas, não podias ser troll, como agora tens que saber, já sabes que vai haver trolls, porque não há regras, não é? E tinhas que cumprir estas coisas. Isto não te limitava à liberdade. Isto simplesmente diziam, olha, tens que te comportar como um ser humano, está bem? Porque as pessoas que estão aqui são seres humanos, não são avatares. É isso. E, neste momento, o que aconteceu, e aqui, a culpa não é das máquinas, novamente, a culpa é toda a nossa, seres humanos, nós cometemos o erro do costume, que é, criou-se uma coisa nova, gira, e o fizemos, e pá, isto é muito giro, venham todos, depois logo vemos o que é que acontece, e o depois logo vemos é o maior erro que se pode fazer em qualquer área, porque agora o que temos do depois logo vemos em 2019, pessoas que acreditam que a Terra é plana, porque um poço no Facebook dizia que a Terra é plana, e tu depois vais dizer, ouve lá, mas estás a ver este livro de ciência com a fotografia do planeta Terra, e que comprova que por causa destas leis todas é impossível isto ser plano, a pessoa diz, não, 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 porque o vídeo ali do não sei das quantas que aquela teoria da conspiração diz que não pode falar, diz que a Terra é plana e que tu estás a ser enganado, tens a cabeça lavada, meu amigo, ou seja, tu hoje em dia, e aqui fechando com a parte do jornalismo, mataste o facto, e deste a força à opinião, não interessa se é facto, o que interessa é, sabes argumentar melhor que o outro, tens não sei quantas pessoas a dizer que é verdade no teu perfil online, então isso é verdade, ultrapassa o facto, e não temos jornalismo que faça esta deturpação e diga, não, não, mas calma, isto é um facto, não vão por aí, como o jornalismo teve que adaptar-se a este meio e começar a fazer também coisas que não eram bem factos, mas que davam cliques, tu perdeste o respeito por aqueles senhores, porque, ah, eles também inventam, também fazem algumas coisas que não são bem, tão credíveis. Há um fenómeno muito interessante, principalmente com as redes sociais, que é uma técnica chamada astroturfing, isto basicamente é uma técnica de black hat, seja isto. Não é ilegal, mas também não é muito ético, que é tu basicamente, é super imoral. Isto é basicamente, imagina, vamos supor que tu estás, és um partido, não é? Não tens presença online e queres entrar na equipa dos grandes, não é? E precisas de mancha crítica. Ora, tu organicamente e só com anúncios, então não vais conseguir, o que é que vais fazer? Vais pagar a agências russas, e isto na Rússia é um negócio muito grande e eles têm pacotes, eu posso mandar alguns links, porque eu já investiguei isto, então tens pacotes em que compras, tipo, imagina, dás 2 mil euros e eles em dois dias metem-te 100 ou 200 perfis a comentarem coisas que tu ponhas. só tens de dar o link do post. Eles já metem 100 ou 200 perfis a comentarem e a partilharem. Podem não dizer nada e qualquer tweet do Donald Trump mostra isto muito claramente e quem diz Donald Trump diz qualquer figura mais polarizadora e que não se perceba bem como é que chegou ali. Tu começas a ver 4 ou 5 pessoas que são muito estranhas, que de repente partilham e como a rede social vê que há de repente uma data de partilhas e comentários, pensa, ok, isto é interessante e começa a tornar isto mais impactante e a aparecerem mais filhos. Ou seja, o que tu crias é um movimento grassroots falso. É simular que existe muita gente a defender aquilo e no fundo é um gasto que pagou a pessoas para irem falar daquilo. Foi assim que o Donald Trump ganhou as eleições porque ao contrário da Hillary Clinton que infelizmente decidiu só pegar as questões da humanidade e tudo mais e esqueceu-se que tinha uma imagem pública horrível, o Donald Trump decidiu ok, eu vou jogar com estes, é mesmo para os fascistas, é mesmo para os racistas, mas vou só falar para eles e vou convencê-los a virem votar em mim. Então tornou-os coitadinhos e nós que somos estúpidos fomos todos atrás na lenga-lenga dele. Ele criou esta massa crítica inexistente que fez com que os coitadinhos dos nazis e dos racistas pensassem pá, realmente estão a ver como nós somos muitos? Afinal, nós não somos nenhuma minoria e são uma minoria, só que a diferença é que com isto deu-lhes a força necessária para se levantarem e darem a sua opinião e pois nós, como não estamos habituados a ver pessoas a dar opinião mais forte, neste caso, enfim, concordos ou não, o que vamos fazer é não, não, tu és racista, tu não podes falar e como eles já estão reforçados com esta questão toda e tem um tipo como o Donald Trump com a importância que tem a dar-lhes apoio que eles dizem é não, não, tu não me podes falar isto espera aí que eu já te lixo e então nós por causa deste movimento demos força a estas pessoas online que são menos do que nós porque lhes chamámos estúpidos a dizer não, não, eu vou me levantar e eu vou votar então eles votaram todos em massa sabes o que é que nós fizemos? A maior parte de nós fizemos tweets a dizer ai meu Deus e agora o que é que vai acontecer? Porque nós não nos levantamos e este é um grande drama para mim que é a questão do poderes criar rapidamente uma massa online que vai dizer o que tu quiseres por um preço pode não existir e se tu um dia pesquisares no YouTube uma coisa chamada China Click Farms isto é pornográfico tu vês como isto está tudo interpelado portanto até enquanto consultor é uma cada vez mais luto com isto e até com os clientes falo sobre este tema que é pá borrifem-se nos likes borrifem-se nos comentários não é isso que interessa é a comunidade são aqueles 10 que todos os dias vão aqui dizer qualquer coisa é estes que contam estes valem mais dinheiro pá do que um perfil com um milhão de seguidores e vamos a outro ponto quantas pessoas desde que foram lá ao restaurante conheceram-me por exemplo pelas redes sociais porque depois o Gary Vaynerchuk tem uma coisa muita gira eu não gosto muito do estilo dele porque ele é pá tem aquela onda muito norte-americana do tu tens que te vender tens que ser tipo hype man ser muito efusivo dizer muitos palavrões pá porque isso é que está mas ele diz coisas muito corretas e há uma estratégia que ele costuma dar aos restaurantes locais que é muito interessante que é peguem no Instagram se tiverem que investir o pouco dinheiro que têm de publicidade peguem no Instagram e façam a hashtag da vossa cidade e vejam quais são as fotografias porque o Instagram depois define quais são as fotografias mais populares vejam quem são as pessoas que fizeram as fotografias mais populares na vossa cidade vão ver se eles são de cá e se têm conteúdos giros pá e oferecem-lhes um jantar é só isso e se eles quiserem eles fazem uma fotografia lá e tu de repente tens conteúdo criado por pessoas que não são famosas porque depois tens esta questão do que é que é influenciador ou não que é outro que é outro dos grandes problemas do online e há um documentário muito agir no Netflix sobre isto que é o American Meme que analisa um bocado a vida de algumas destas celebridades destes influencers digitais porque depois uma pessoa que enfim estudou jornalismo e que passou um bocadinho pelas relações públicas antes de haver isto chamávamos-lhes stakeholders e os opinion makers agora é tudo influencer tens 10 mil pessoas a seguirem-te no Instagram és influencer e eu pergunto ok és influencer mas do que? o que é que tu estás a influenciar? tu não influencias nada pá no máximo consegues 200 300 pessoas comprem um biquíni porque ele para casa é giro não é porque tu estás a vestir é porque ele é giro e porque tens algumas pessoas a verem aqui influenciadores não são as pessoas com audiência influenciadores é por exemplo como tu disseste o Pedro Rebelo ou a Joana Rita que no Twitter criam uma comunidade onde está também o Pedro Incento ou seja estas pessoas que têm uma opinião formada e que nos educam sobre esse tema e nós vamos lá não é por causa dos olhos castanhos bonitos deles é porque eles têm uma opinião formada que é interessante e que para nós é ok realmente faz sentido ou não ou não concordamos mas influenciam não é uma pessoa que põe um vídeo a dizer 10 maneiras de fazer um slime ou meu telefone bugou o que é que aconteceu que está a influenciar portanto há aqui uma questão também muito importante a nível do do que é que tem que ser o online e de como é que nós podemos analisar esta questão e pegando outra vez por exemplo na televisão não estamos a saber adaptar bem que é por exemplo a TVI a TVI não foi a SIC é a que tem a do agricultor há aquele programa agora do quem é que quer namorar com o agricultor e foram buscar um youtuber o Sarcásio para dar dicas de como ver o feed do Instagram não sei se é do agricultor ou se é o da mãe porque agora estou a pensar isto se calhar foi com as mães deve ter sido o das mães porque ele foi mostrar às mães como é que elas podiam ver os perfis das candidatas no Instagram e tu pensas ok eles foram pegar neste tipo porque é youtuber e pensaram ok nós vamos pôr um youtuber aqui ele vai dizer nas redes sociais que veio ao nosso programa e isso vai ter uma audiência brutal mas não é assim que o jogo funciona porque as pessoas que vêm ao Sarcásio os miúdos miúdos adolescentes que vêm aquilo não vão ligar a TVI só porque o tipo foi dar dicas de Instagram a um reality show agora se me dissessem que ele foi dar uma entrevista e o 5 para a meia-noite e lá está a RTP novamente foi muito inteligente na forma como ativou a internet se ele dissessem que eles foram a um conteúdo que eles adaptaram dos Estados Unidos e que todas as semanas é trending topic no YouTube e has de reparar que todas as pressões do ar são sempre dos vídeos mais trending em Portugal todas as semanas se dissem que por exemplo o Anto tinha ido à pressão no ar aquilo se arrebentava à escala porque aquilo é um conteúdo que adaptaram aquilo basicamente é todas as semanas eles fazem algumas perguntas normais e outras mais engraçadas a pessoas sejam atores sejam apresentadores sejam os convidados da semana do 5 para a meia-noite e aquilo é sempre mais ou menos 5, 7 minutos então se vires aquilo em televisão tu já estás a ver um programa de uma hora mas aquilo é inteligente porque eles em vez de dividirem aquilo num talk show normal começaram a dividir aquilo por segmentos de YouTube portanto se tu vires com a cabeça que estás a ver um programa de YouTube tu já sabes que ok, isto vai ser recortado e vai ser posto aqui e todo o programa está construído dessa forma para que por um lado tens audiência normal mas depois no YouTube eu estou capaz de apostar que tens uma audiência muito maior porque aquilo tornou-se completamente popular novamente porque o 5 para a meia-noite neste momento é um programa de YouTube que dá por acaso na televisão e por isso conseguiu-se adaptar eu não percebo porque é que não sei e é assim que entristece-me porque eu vi aquele documentário que existia que eu acho que é um documentário que está desaparecido que é o documentário de como é que o Rangel revitalizou a SIC e conseguiu pô-la à frente das audiências que aquilo é uma coisa genial de uma pessoa pode dizer tudo o que quiser sobre o que era o Ediberto Lima sobre o ok estava-nos a imitar o Brasil que é facto é que aquele senhor percebeu o que é que funcionava e disse não me interessa vamos fazer assim vamos fazer assim tinha uma visão avançou com aquilo e resultou a verdade é que resultou e criou conteúdo muito interessante para a época e agora as televisões não se estão a conseguir revitalizar e RTP não e depois tens muita gente a dizer eu pago RTP eu não devia pagar RTP estamos a pagar RTP é igual aos outros e depois tu vais perguntar que era aquela pergunta clássica de há 10 anos atrás de alguém que dizia não, não a boa televisão é na RTP2 está repleta de conteúdos interessantes cheios de cultura ai sim então mas tu vês não por acaso não costumo ver e quem disser isso é intelectualmente desonesto e explico porquê isto não é uma questão de investimento não é uma questão de nada à parte da questão política enfim do investimento que existe nos professores ou não e de tudo aquilo que eles já têm que fazer e os sacrifícios que têm que fazer acrescentar-se-lhe um layer de ensiná-los o que é que é a internet e a cultura que têm que passar sobre como está na internet e fazê-los sem preconceitos existentes tens a questão de como dizias há pouco das aulas de TIC que não evoluíram desde que eu tive aulas de TIC há 15 anos atrás que é ver como é que se funciona no Microsoft Office e portanto a grande questão aqui é quando existe algum fenómeno online que é tratado em aulas os relatos que nós vemos é ou professores que dizem ah vocês estão a dizer isso e isso é uma grande parvoice não liguem por exemplo agora esta questão da roupa da Zippy que é daqueles fenómenos online que uma pessoa não percebe bem como é que acontece que sempre existiu roupa unissexo sempre sempre toda a gente comprova roupa unissexo toda a gente tem uma história ainda por cima de quem tem irmãos toda a gente tem uma história de que eu vesti a roupa do meu irmão ou da minha irmã pá porque era o que servia e isto nunca foi drama para ninguém na vida e de repente a Zippy e de repente a Zippy pá em vez de dizer unissex diz genderless que é unissex em inglês e as pessoas entraram aqui encanitaram numa coisa completamente grave não não isto não me deixam as crianças ser crianças não sei o que não sei o que mais por causa do online pronto aquela bolha explodiu rebentou isto de repente notícias por todo o lado e o fenómeno foi para as escolas porque os meus obviamente foram ver isto para perguntar o professor viu isto o que é que acha disto e as pessoas em vez os professores em vez de haver uma porque deveria haver uma cadeira como a de formação cívica que eu espero que esteja diferente no meu tempo porque o meu tempo de formação cívica era para onde nós íamos jogar pá porque chegavam lá e diziam tem trabalho de casa para fazer então pronto vá não havia matéria portanto o professor aproveitava para despachar umas coisas porque não tinha tempo e nós aproveitávamos para fazer porcaria basicamente devia haver uma cadeira e isto é principalmente no nosso sistema de ensino é muito grave que nos ensinasse algo mais filosófico ou seja que nos ensinasse a refletir não temos momento algum no nosso caminho principalmente na escola pública que nos ensine a refletir porque até a de filosofia ensinam-nos a decorar os textos dos filósofos não a refletir sobre o que eles estão a dizer nós nunca refletimos tive bons professores enfim que pode-se-lhes chamar dinossauros da academia porque a teoria efetivamente foi os McLulans o Pierre Bourdieu tudo o que era a teoria da comunicação passámos por todos tinha um professor que falava de ciberjornalismo falou um bocadinho sobre o que é que podia ser escrever online e no fundo não se desenvolveu muito para nós foi exatamente a mesma coisa mas depois tivemos um professor que apareceu lá do nada nunca mais me esqueço um professor chamado Raul Comar eu não sei o que é que ele está a fazer agora sei que ele era investigador ele teve que ir lá dar aulas ele dava-nos sociologia então o gajo chega lá isto é um tipo que devia ter a idade que eu tenho agora 29 anos chega lá moreno assim com o ar meio avariado cabelo todo em pé cheio de gel chega lá e diz isto para mim era começávamos a dar a aula e eu só dava aulas com o da Wire só que não posso portanto vamos ter que fazer isto como deve ser começámos a estudar a teoria da comunicação e sociologia da comunicação a falar do Sérgio Busquês a proteção que ele tinha na equipa do Barcelona na altura a discutir o Sporting a discutir cinema e ele depois tinha um trabalho que era muito giro que era tenho aqui estes livros todos estes livros vocês vão ter que ler isto e vão ter que me comparar eu nunca mais me esqueço deste trabalho eu acho que foi o trabalho preferido que eu alguma vez fiz isto de português está horrível mas é porque fico mesmo doido com isto foi comparar o FMI dos Matarratos dos Matarratos com o FMI do José Mário Branco e o livro que ele nos tinha mandado ler comparem-me isto tudo era um livro diferente para cada pessoa ou seja tu tinhas as duas músicas que era o dominador comum e depois era um livro para cada um que era para haver opiniões diferentes a mim calhou-me eu não sei se tu conheces isto mas é uma estucha gigantesca que é uma coisa chamada sociedade do espetáculo de um tipo chamado Gui Débó aquilo ele quando escreveu deve ser daqueles senhores que eu imagino-os em casa a ver tipo o chá com cheirinho o cachimbo e dizer vou escrever aqui uma obra-prima e sai ali uma coisa que tu precisas de me dar teres marretadas na cabeça para conseguir ler a primeira frase porque aquilo está escrito enfim é super interessante e o tema do livro é como nós ignorámos lá está isto em 1960 ignorámos a questão toda da reflexão e só queremos é o espetáculo só queremos é mostrar e não ser e portanto está mais do que atual e então ele obriga-nos a ver isto e comparar com o FMI do José Mário Branco e com o FMI dos Matarratos e justificar o que é que isto tem a ver com a sociologia da comunicação ou seja ele dá-te isto e tu à partida pensas isto não tem nada a ver com nada e hoje em dia isto não me serve nada saber que existe o FMI do José Mário Branco é uma coisa que funciona se eu estiver a falar com alguém sobre música ou assim pronto mas obrigou-me a pensar para além daquilo que é o ok vou ter que decorar o que este tipo diz obrigou-me a refletir a perceber a mensagem por trás das músicas por trás do livro e a perceber como é que isto se interliga e porque é que isto é interessante falar Raul Comar com H R-A-H-U-L Comar Comar Sim porque ele é indiano ou seja Raul com H depois do A R-A-H-U e depois Comar com K um tipo brilhante eu não sei o que ele está a fazer agora sei que ele tem alguns livros creio eu de investigação mas foi o único professor daquelas coisas tipo Sociedade dos Poetas Mortos que vem com uma cena completamente fora e que tudo era o único professor que eu conhecia que as aulas acabavam isto parece mentira mas é verdade nós íamos da aula e íamos a conversar com ele para o almoço da aula sobre Sociologia e nenhum de nós gramava Sociologia estamos a falar da única aula que tinha os 30 alunos lá todas pois isso é a questão da democracia não é nós sabendo quem é que sabe mexer online sabe-se quem é que poderá usar os nossos conteúdos agora voltando à parte do jornalismo o que me assusta é que ao invés de ter análises enfim e isto é uma coisa gritante que acontece há anos que é por isso que o Marcos Mendes provavelmente vai substituir o Marcelo em presidente da república mas é certinho direitinho se o Sócrates não decidir candidatar-se porque se o Sócrates se candidata ganha este vídeo está a gravar vai ficar online eu meto dinheiro e como se o José Sócrates um dia se candidata à presidência ganha e é por maioria mas todas as semanas Marcos Mendes dá a sua opinião quais é que são as notícias do dia de segunda-feira de todos os jornais Marcos Mendes disse que quem é o Marcos Mendes é um tipo que tem um spot no domingo à noite de comentário político é só isto é só isto que ele é e portanto isto é notícia não não é notícia Marcos Mendes tirou a camisola indireto isto se calhar era notícia é um insólito como aquela do Santana Lopes que foi interrompido que o José Mourinho chega do aeroporto que é um clássico agora nós perpetuamos isto como notícia não estamos a escrever sobre não estamos a refletir não estamos a não há não há espaço para os jornalistas e para os jornalistas eu estou a falar dos que estão na guerra não é dos que estão na luta diária e a trabalhar não estou a falar dos diretores não estou a falar dessas pessoas os jornalistas não têm espaço de agenda para refletirem sobre isto e para investigarem sobre estes temas e se calhar eles até querem escrever sobre este tema e não podem porque têm que estar a escrever só a opinião do Marcos Mendes porque isso é que vende para quem não é e enquanto isto acontece pá continuamos em 2019 não se fala sobre as eleições europeias não se fala sobre os programas de todos não vai lá investigou-se um bocado sobre aquela questão do basta mas muito assim ou de leve e online vê-se estas coisas a acontecer estes fenógenos estão a acontecer e se for preciso os meios só falavam disto se fosse uma coisa como aquela da baleia azul que é aqueles joguinhos que alguém faz um desafio estúpido e os putos estão a usar oh meu Deus o pânico moral vai tudo morrer como o arrastão que nunca aconteceu agora isto ninguém fala não se escreve não se reflete não se investiga desativei a minha conta de Facebook falávamos disso antes de entrevistas eu explico porquê porque chegou uma altura eu tenho Facebook desde 2009 e chegou uma altura em que eu no Facebook já só fazia posts ou a reclamar com pessoas que não eram da minha opinião ou então a ir reclamar a outros posts que tinha encontrado pessoas que estavam a dizer coisas que não eram da minha opinião ou seja eu não estava ali a fazer nada e pensei eu vou tentar desistir disto vou desativar durante um mês era esse o desafio e depois passou um mês e eu pensei eu não sinto falta disto eu não preciso desta rede para nada e de repente comecei a pensar e foi muito interessante ajudou-me a refletir e a perceber mas eu estou a pôr conteúdos online para quê? não é? o que é que eu Carlos Duarte estou a ganhar com isto? não estou a ganhar nada eu até nem gosto de falar da minha vida portanto no fundo criou-se durante estes sete ou oito anos em que eu estive ativo no Facebook eu quase que tinha discussões com as minhas quase não tinha com as minhas ex-namoradas de coisas do género ah agora não me deixas ver as tuas fotografias não consigo fazer like ia ver quase maníaco todas as fotografias que eles ponham tinha notificações para receber cada fotografia porque se não visse era como se eles estivessem a falhar alguma coisa e neste momento não sou ativo só sou ativo no Twitter e às vezes no Reddit mas tenho conta de Instagram não a desativo está lá mas não ponho fotografias praticamente há um ano não uso o Facebook não uso mesmo tenho uma conta profissional para gerir as páginas na empresa onde trabalho e nessa conta que eu criei e é isto que me dá aquele susto é eu nunca lhe disse que eu era o Carlos Duarte que desativou eu não estou a usar o mesmo e-mail não estou a usar nenhum dado igual contudo todas as sugestões de amigos que eles me dão são os amigos da conta desativada e agora eu pergunto como é que ele sabe não é o mesmo e-mail não é o mesmo IP não é o só o nome é semelhante o outro era Duarte e eu aqui uso o meu nome de casado menos não tem fotografia não tem dados biológicos como é que ele sabe que eu sou a mesma pessoa isto não está sequer no telemóvel eu só fiz em desktop não tem GPS não tem nada como é que ele sabe e tu aí apercebes-te ok porque de alguma forma estes dados aqui não são obviamente privados quem acreditar que alguma empresa que gere dados diga que os dados são privados é pá vão ler um bocadinho sobre o tema tudo o que aparece no Instagram é feed do Facebook todas as escolhas que nós fazemos no Facebook registam os anúncios que nos apanhamos no Instagram e vice-versa porque são duas redes interligadas há umas semanas saiu uma notícia de que o Facebook estava a tentar migrar todos os back-offices portanto vamos falar do WhatsApp Instagram Facebook e mais uma outra software que agora me estou a recordar para o mesmo back-office ou seja nasce tudo da mesma máquina é tudo misturado o que significa que tudo o que e o WhatsApp é encriptado não é? mas tudo o que é encriptado pode ser desencriptado isto é um bocado a teoria da conspiração mas a verdade é o Google o Facebook e alguma outra empresa têm os nossos dados todos e pessoas com dinheiro suficiente podem aceder a eles e essas pessoas com dinheiro não precisam dizer ao que vão só precisam de pagar e portanto neste momento existe uma terceira guerra mundial existe há alguns anos e é a guerra dos dados quem é que tem os dados e quem é que tem dinheiro suficiente para pagar para falar para estes como é que o Daesh nasceu? o Daesh nasceu não porque coitados dos imigrantes que queriam fugir da guerra não pobres destas almas ok há pessoas estupidas no meio deles claro que há há pessoas estupidas em todo o lado mas não é por serem imigrantes não é por nada disso não é por isso que há mais Daesh não é por isso que há atentados terroristas há mais atentados terroristas porque as pessoas do Daesh tinham gente digital inteligente o suficiente para pagar aos sítios certos para falar às pessoas certas com os vídeos corretos e pessoas impressionáveis disseram não, não, não eu tenho que lutar por isto e portanto cometem-se as loucuras que se cometem como é que estas coisas todas acontecem estes grandes atos terroristas como é que jornalistas e como é que tu tens meios de comunicação social a dizer que cada vez há mais terrorismo quando se comparás com os anos 70 só na Irlanda é muito menos nós passamos se calhar das décadas mais seguras da história da humanidade em comparação com os anos 70 não só os atos terroristas eram matavam muito mais gente e eram quase semanais como era só na Irlanda nem está a contar com a malta da Espanha não me lembro bem o que eles chamavam da ETA não está a contar com estes esta é a grande questão e era mesmo isto que eu queria frisar que é a televisão seja para entretenimento seja para informação seja para o que for necessita de ensinar nós necessitamos de aprender a refletir e esta reflexão tem que nos obrigar a perceber que aquela brincadeira de aldeia dizia-se que estava na moda como está na moda hoje está na moda a realidade aumentada é o chavão deste ano tecnológico e há muitos anos talvez há 15 anos atrás o chavão tecnológico era aldeia global não porque isto com a internet uma pessoa está em Tóquio e fala com uma de Paris automaticamente é uma aldeia global isto era uma loucura super teórica aldeia global significa que um despota qualquer em algum lado pode pagar uma data de pessoas para falarem com americanos para a mensagem dele se começar a tornar mais global e quem diz um despota diz por exemplo uma empresa qualquer que quer haver de produtos isto pode ir para o bem para o mal a questão é nós não temos essa noção 15 anos depois continuamos a não acreditar que a aldeia global significa que qualquer pessoa com o dinheiro certo e a inteligência necessária consegue em 5 minutos fazer uma campanha global sobre qualquer tema no planeta e não há absolutamente nada que tu possas ver quanto a isso nada a culpa é do Facebook não a culpa não é do Zuckerberg o Zuckerberg criou uma app para engatar gajas na universidade a culpa não é dele se ele tem alguma culpa agora sim moralmente sim mas não é a ele que temos de pedir responsabilidades temos de pedir responsabilidades é a nós todos que estamos lá dentro nós somos o produto e estamos a permitir que isto aconteça digamos aqui e Obrigado.